Música Música Turma, hoje vai ser o trabalho pra você, tá bom? Não botaram a seda do dia Bom dia, senhoras e senhores, eu sou o Podês do Rio de Janeiro, só começar o verão de novo! Bom dia, senhoras e senhores, eu sou o Podês do Rio de Janeiro, só começar o Podês do Rio de Janeiro, só começar o Tivinagem do Rio de Janeiro, só começar o Tivinagem do Rio de Janeiro. E o povo ganhou. 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 As pancadas na praia. Nova Hollywood soma. A maior pressão sonora do Brasil. Aqui não tem negócio de GND. Ela tá guardando a música pra tocar amanhã ou depois. Abre o povo ganhou. Abre o mundo do fogo. Abre o mundo do fogo. DJ GND. GND. A igreja mais linda do Brasil. DJ GND. DJ GND. DJ GND. DJ GND. DJ GND. GND. Aaaaaaah!